Bom pessoal, dando continuidade aqui às epístolas paulina, agora eu vou falar das três últimas que não são de Paulo. Lembrando que eu já fiz naquela playlist lá dois vídeos de Coríntios, muito interessante, e o último que eu fiz foi de Romanos, que mostra até um adocionismo de Paulo, gnosticismo, muita coisa interessante. Agora, a epístola de Timóteo, elas são mais curtinhas, elas são epístolas mais pessoais, então a gente vai dar só uma analisada em breve um pouco o que fala a teologia de Timóteo, para a gente poder entender, tá bom? As epístolas de Timóteo e Tito, as duas, são as que são menos consideradas de Paulo, que nem eu mostrei aqui na tabelinha, são essas três últimas aqui, primeira Timóteo, segunda Timóteo e Tito. As cartas parecem escrita para uma igreja já organizada e com certo poder até, o que não aconteceu no período de Paulo, se Paulo morreu supostamente martirizado sob nero, como diz a tradição católica, então Paulo morreu no momento em que a igreja era perseguida, no momento em que tinha perseguição, tribulação, morte, e não uma igreja organizada e já crescente, como a gente vê aqui, por exemplo, em Timóteo. Esse é um dos motivos que as pessoas consideram que essas epístolas não são dele, assim como Efésios já tinha esse problema que eu mostrei aqui no vídeo, né? Nas epístolas mais antigas, como por exemplo, Tessalonicenses ou Coríntios, Paulo está preocupado com o retorno iminente de Jesus e um tipo de arrebatamento, a morte, né? Que ele fala, nós dos que ficarmos vivos, tanto em Coríntios quanto em Tessalonicenses ele fala isso, por quê? Porque ele sabia que alguns iriam morrer naquela época, perseguição, essas coisas. Agora já em Timóteo, Paulo se dirige a uma igreja organizada com bispos, diáconos, presbíteros, aqui, ó, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, então o episcopado seria um cargo, cargos eclesiásticos, aqui ele fala, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, então ele está dirigindo já para uma igreja organizada, ó, não repreendas asperamente um ancião, e aqui ele fala, os presbíteros que governam sejam bem estimados, então diácono, ancião, presbítero, tudo isso aqui se refere a uma igreja já organizada, o que seria muito improvável que houvesse na época de Paulo, tá bom? Outra coisa interessante também em Timóteo, é que ele menciona um pouco aqui a apostasia, que tinham pessoas se desviando da fé, o que também seria um espaço de tempo muito curto, né, se a gente fosse considerar essa epístola de Paulo, se Paulo foi martirizado ali por volta de 54 no reinado de Nero, não, esqueci, 64, perdão, então seria um espaço muito curto para já ter uma apostasia de uma igreja, ou seja, uma igreja grande que depois algumas pessoas se apostastaram, que nem ele fala aqui, ó, nos últimos tempos apostatarão quase o trava-língua, alguns da fé, é claro que alguns jogam isso aqui para o futuro, mas nos últimos tempos que ele está falando aqui é da época dele, tanto que ele fala aqui, ó, de novo, ó, já algumas se desviaram, e aqui de novo ele repete, alguns se desviaram da fé, então seria um espaço de tempo muito curto, outra coisa curiosa também, né, que aqui é sobre Efésios, né, que Timóteo, ele fala que combateu em Efésios contra bestas, né, ele usa um termo muito agressivo, só que nessa epístola aqui de Timóteo, inclusive até escrevi errado aqui, eu coloquei Coríntio, ele está mandando, né, o Timóteo que ele fique em Efésios, ele é muito mais doce, né, com a comunidade de Efésios, apesar dele falar que algumas pessoas estão introduzindo doutrinas estranhas, mas ele não usa um termo tão agressivo, né, como ele usou aqui em Coríntios, tá bom? Aí outra curiosidade aqui de Timóteo, é que ele parece que está combatendo algum tipo de legalismo, ou judaísmo da época, então você vê que o autor dessa epístola, ele começa já a seguir aquela linha, né, aquela corrente de pensamento que rejeita tudo aquilo que é judeu, que nem ele fala assim, ó, primeiro ele fala, ó, quando parti para Macedônia que ficaste em Efésios, né, ele está falando ao Timóteo, para divertir-lhes alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, isso aqui que ele está falando é da lei, é dos judeus, tanto que ele fala assim, ó, querendo ser mestres na lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, então ele está falando que algumas pessoas estavam querendo ensinar coisas da lei, é isso que ele está criticando, quando ele fala de fábulas e genealogias intermináveis, aí ele termina dizendo, a lei é boa, se alguém usa dela, legitimamente, então ele está combatendo esse tipo de legalismo, ou judaísmo, né, digamos assim, que havia naquela comunidade. Aí aqui é engraçado que na mesma epístola, né, ele está falando de si mesmo, né, ele fala, a mim, que dantes fui blasfemo, e fui perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, ele está dizendo que ele foi blasfemo, mas aí, versículos adiante, ele fala que entregou Emineu e Alexandre para Satanás, que é uma expressão que significa ser expulso da comunidade, para que eles aprendam a não blasfemar, porque eles blasfemaram. É engraçado, né, que ele foi blasfemo, mas ele se gloria por ter alcançado misericórdia, mesmo tendo sido blasfêmico. Já Emineu e Alexandre, não. Ele entregou para Satanás, expulsou da comunidade, porque eles blasfemaram. Outra coisa aqui da teologia de Timóteo, é que ele parece voltada muito para o Império Romano da época, porque ele fala para orar pelos governantes, pelos reis, e por aqueles que estão em autoridade. Orações e intercessões para aqueles que nos governam. Ele fala que os servos devem obedecer aos senhores, né, devem ter estimas pelos seus senhores, e os que tiverem senhores crentes, também não desprezem eles, devem ter mais estima ainda, né. Lembrando que a população romana era feita praticamente mais de 70% de escravos, de servos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Para orar pelos reis e pelos que governam, e para obedecer aos senhores, ter estimas por eles, servir com carinho, com honra e dignidade. Isso parece mais uma carta escrita por alguém interessado que a comunidade seja submissa a Roma e a sua autoridade, do que com o resto do pensamento paulino. Paulo era um pouco mais hostil, porque Paulo era preso o tempo todo, pelas autoridades, e Paulo sempre estava discutindo e brigando, tanto que ele falou aqui, o mensageiro de Satanás para me bofetear, quando ele foi preso, e numa das prisões dele. Já o autor de Timóteo, não, ele exorta que a comunidade ore pelos que governam, e que os servos tenham estimas pelos seus senhores. Em Timóteo também ele fala, que os homens devem orar em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. O que não condiz um pouco com o que Jesus falou, que Jesus falou que quando orares, para não ser como os hipócritas, que oram nas ruas, nas esquinas, só para serem vistos. Jesus falou para orar no quarto, que eu entre no teu aposento, fecha a tua porta, e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, você já vê que distoa um pouco, daquilo que Jesus falou. Aqui em Timóteo também, que nem em Coríntios, tem aquela questão de machismo, que ele fala, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, não permita o que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, é para a mulher ficar calada, em silêncio. Só que em Coríntios ele fala, que a mulher que ora ou profetiza, tem que ter a cabeça coberta, como é que a mulher vai orar, ou profetizar em silêncio. Então, fica uma sutil contradição aqui. Aí, depois, continuando para justificar, porque ele quer que a mulher fique em silêncio, e que não ensine, nem nada, ele diz que é porque Adão, que não foi enganado, mas foi a mulher que foi enganada, ou seja, a culpa é da mulher, que é um tipo de machismo até, a culpa é dela. Então, por isso que a mulher tem que aprender em silêncio, ficar quieta, porque foi ela que foi enganada. Só que na outra teologia paulina, como Coríntios e Romanos, Paulo falou que se por Adão, o pecado e a morte entrou no mundo, por Cristo, o pecado e a morte saiu do mundo. Então, não faz sentido ele usar aqui o exemplo de Adão, que a mulher tem que ficar calada, por causa do pecado de Adão, se nas outras epístolas, Paulo já tinha dito que Cristo era um novo Adão, e por ele já tinha saído o pecado e a morte. Então, fica meio estranho isso daí. O autor dessa epístola aqui de Timóteo, ele está criticando essas pessoas, que nem eu falei ali, que podiam ser os judeus, podiam ser até do grupo dos apóstolos, os judaizantes, e ele fala que eles têm uma hipocrisia, que são homens que falam mentiras, são homens mentirosos, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Então, esses homens que são mentirosos, que ele diz aqui, que falam mentiras, estavam proibindo que se comessem certos alimentos, que segundo o autor, Deus criou para os fiéis. Aí ele fala, toda criatura de Deus é boa, e não há nada que se deva rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Só que essa proibição de alimentos, é exatamente o que os apóstolos decidiram lá, segundo o Atos 15. Duas vezes até, que eles falaram assim, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, carnes que eram oferecidas aos deuses, da fornicação e do que é sufocado, e do sangue. O que é sufocado? É o animal que era morto, sufocado, e do sangue, ou seja, carne com sangue. Aí eles repetem aqui em Atos 15, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, então, quem achou isso aqui correto, proibia que os gentios comessem certos alimentos, foi o Espírito Santo e os apóstolos, que segundo o autor de Timóteo, eram homens que falavam mentiras. Não vos impor mais encargo algum, se não essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, essas carnes, e do sangue, ou seja, carne com sangue, e da carne sufocada. Ué, mas aqui segundo o autor de Timóteo, ele fala que esses homens que eram hipócritas, que tinham a mente autorizada, falando mentira, estavam proibindo o casamento, que podia ser o casamento misto, e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Então, é estranho isso. Se o autor de Timóteo aqui fosse o próprio Paulo, ele saberia o que foi decidido aqui em comum, pelos apóstolos lá em Antioquia, das poucas imposições dadas aos gentios. Lembrando que isso aqui também está de acordo com o Velho Testamento, que é uma das poucas coisas que a gente pode harmonizar bem assim, que Deus não permitia que os judeus comessem carnes que eram oferecidas aos ídolos, aos deuses. E por fim, o último pontinho dessa carta é o exercício físico, porque ele fala que o exercício corporal para pouco se aproveita. É claro que a ciência discorda, isso aqui talvez seja uma concepção, vamos dizer assim, infantil, tola do autor. Eu só não vou mostrar aqui em Timóteo aquele versículo que Deus se manifestou em carne, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, mas temos aqui algumas diferençazinhas da epístola de Timóteo, que mostra que era para uma igreja já organizada, que ele estava escrevendo. A gente vê muita exortação em referência a Roma da época, com escravos, orar pelos reis, pelos governantes, etc. E distorce em alguns pontos da corrente paulina, mais antiga de pensamento, como isso aqui, por exemplo, de Adão, culpar a mulher por um pecado de Adão, sendo que Jesus já seria o novo Adão, não teria sentido. Ou de homens que estavam falando que não se podia comer certos alimentos, o que era comum na época, foi decidido lá em Atos 15, e esses detalhezinhos aqui. Então, analise aí, tirem suas conclusões. Paz a todos!